Com os novos lançamentos da NVIDIA de 2025 à Série 50, você deve estar se perguntando se vale a pena continuar na Série 40 ou talvez fazer um upgrade para as novas placas de vídeo da Série 50. Outra pergunta que paira sobre o mundo dos hardware é qual o real salto de desempenho dessas novas placas? E será que aquilo que está sendo divulgado pela NVIDIA é realmente tudo isso? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Lembrando que todo o conteúdo informativo desse vídeo foi retirado de sites e fóruns do Brasil e da gringa. Todos os links e os créditos vão estar na descrição, então se quiser dar uma olhadinha depois. A RTX 4070 foi lançada em 2023 pela NVIDIA e é um modelo intermediário premium. Ela é voltada para rodar jogos em 1440p, o famoso Quad HD ou talvez até alguns jogos em 4K, que é o Ultra HD. Ela tem 12 GB de RAM e trabalha com a tecnologia GDDR6X. Além disso, ela ainda tem um consumo de 200 watts. Ela também conta com a tecnologia DLSS3. Essa tecnologia faz com que ela consiga gerar quadros de forma artificial. Em alguns jogos, ela consegue uma melhora de até 80 quadros usando essa tecnologia. Isso segundo a própria NVIDIA. Em comparação com a sua antecessora, a 3070, a RTX 4070 apresentou um salto de desempenho de aproximadamente 20%, segundo o site TechPowerUp. O preço de lançamento dela nos Estados Unidos foi 599 dólares. Um tempo depois, houve um desconto e ela baixou para 549 dólares. Porém, hoje no Brasil, o valor dela varia muito. Em algumas lojas, você consegue achar ela por cerca de 4.500 reais. Em outras, você encontra ela por mais de 6.000 reais. Então, você precisa pesquisar bastante o preço antes de decidir comprar essa placa. Agora, vamos falar um pouco sobre a série 50. A série 50 foi lançada no CES 2025 e foi dado destaque para alguns pontos. Entre eles, a nova arquitetura Blackwell, a tecnologia DLSS4 e o Ray Tracing. Basicamente, essa nova arquitetura dá suporte de memória GDDR7 e ao DLSS4, chamado de Multiframe Generation da NVIDIA. Outra mudança dessa arquitetura é sua litografia, que evoluiu de 5 nanômetros para 4 nanômetros. Além também de outras várias evoluções voltadas para a inteligência artificial, como processamento de dados, simulação de engenharia, automação eletrônica e algumas coisas mais. Agora, falando especificamente sobre a RTX 5070. Bom, ela continuou com seus 12 GB de VRAM, porém agora utilizando a tecnologia GDDR7. E ela também cobra um pouquinho mais do consumo. Saímos dos 200 watts da sua antecessora para 250 watts agora da RTX 5070. Falando sobre os preços, por conta da alta demanda no seu lançamento, o preço que era para ser praticado a 549 dólares raramente foi encontrado no mercado dos Estados Unidos. Já no Brasil, o preço praticado tem sido algo em torno de 6 mil reais. Mas calma aí que varia bastante. Em alguns varejos, você consegue encontrar ela por cerca de 5 mil reais. Isso vai depender muito da data que você está assistindo esse vídeo e da cotação atual do dólar. Bom, eu sei que esse momento agora é o mais aguardado por você, então vamos falar de desempenho. Para você que está na dúvida se vale a pena investir em uma placa da série 40 ou uma placa da série 50, Ou então, sua dúvida é, devo fazer um upgrade da série 40 para a série 50? Então vamos lá. Considera que o saldo de desempenho da RTX 4070 para a RTX 5070 é de cerca de 20% para jogos em 2K ou 1440p. Isso quando tratamos de rasterização. Rasterização é quando falamos do desempenho bruto da placa, sem utilizar a tecnologia DLSS 4 ou qualquer outra tecnologia de frame generation. Já se você considerar o uso do DLSS 4, esse saldo de desempenho é maior do que 20%. Também se você considerar o uso do DLSS, a RTX 5070 tem um desempenho parecido com a 4090, que custa 3 vezes mais o seu valor. É claro, não estamos falando de desempenho bruto, precisamos deixar isso claro. A 4090 é muito mais forte que a 5070, porém, utilizando o DLSS 4, a 5070 consegue entregar uma quantidade de frames parecida com a 4090. Agora, comparando diretamente a 4070 com a 5070, nós vemos que houve sim uma evolução. O seu desempenho bruto melhorou e o seu desempenho com o DLSS 4 melhorou mais ainda. Isso principalmente nos jogos que suportam o DLSS 4. Bom, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição uma lista com 75 jogos que suportam a tecnologia DLSS 4. Para fechar o assunto desempenho, sendo sincero para vocês, eu acredito que o salto de desempenho bruto não foi tão grande assim. Porém, quando colocamos o DLSS na jogada, teve um bom salto. Analisando agora o custo-benefício dessas duas placas, nós precisamos entender que a 5070 tem mais desempenho e mais tecnologia embarcada. Porém, no seu lançamento, ela enfrentou problemas com os toques. Talvez isso tenha feito o preço ficar muito inflacionado. Parando para pensar, o seu preço na conversão direta deveria custar algo em torno de R$ 3.300. Eu sei que isso seria no mundo ideal, né? Sem impostos, sem taxações e sem o valor do transporte, o frete. Mas é só para você ter uma noção de como o preço dela está inflacionado. De R$ 3.300 para, em alguns lugares, cerca de R$ 6.000. Então, olhando apenas para o preço, talvez você fique tentado a optar por uma 4070 nesse momento. Que no curto prazo, é melhor custo-benefício, porque você consegue comprar ela mais barato. Bom, para quem já tem uma placa intermediária, talvez uma placa da série 30, vale a pena esperar um pouco mais para as placas da série 50 diminuir o preço. E aí sim você investe nesse upgrade para 5070. Agora, para quem tem placas mais antigas, como as famosas 1060, 1660, talvez até a 2060. Bom, nesse caso, você pode considerar fazer um upgrade para 4070. O seu salto de desempenho já vai ser excelente. Bom, não esqueça de levar em consideração que se você tem placas de entrada hoje, como essas que eu citei, provavelmente o seu processador também é um processador de entrada. Que não conseguiria extrair todo o potencial da 4070. Então, pesquise bem sobre engargá-lo antes de comprar uma nova placa de vídeo. Agora, independente da placa que você tem hoje, se você tem grana para gastar, pode investir numa 5070. Ela vai te garantir mais tecnologias embarcadas, ela vai te garantir mais desempenho bruto e uma sobrevida maior para os jogos futuros, programas, aplicações, qualquer coisa que você precisar rodar. Bom, aproveitando que já estamos falando de preço, Cara, se você é como eu, que não tem rios de dinheiro para gastar em peças tão caras, eu fiz um vídeo mostrando como você consegue montar um combo de GPU e CPU com aproximadamente R$ 1.000. Se você quiser dar uma olhada, o vídeo está aqui no card e na descrição. O intuito desse vídeo foi te apresentar informações sobre os novos lançamentos da NVIDIA, a linha 50, e falar também sobre a sua antecessora, a linha 40. Isso com o intuito de te ajudar na escolha para o seu próximo upgrade, ou então simplesmente de maneira informativa, caso você se interesse pelo assunto. Se você olhar a descrição desse vídeo, lá tem links de afiliado. Caso você se interesse e compre alguma peça por algum desses links, saiba que você está ajudando o canal sem gastar nada a mais. Eu espero ver você no próximo vídeo, que pode ser esse daqui.